E pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês aqui um boné Caltring original que você vai colocar na sua loja pra vender, que vende também boné original aqui, tá pessoal? Só pra você ver, vamos ver a iluminação aqui, tá vendo? Olha só a armação do boné, ele fica muito bonito na cabeça do consumidor e ele sai a somente R$15,00 pra você revender na sua cidade. Não é barato, pessoal? Você sabe o que é um boné Caltring? Você tem noção de quais as características pra identificar aí a um boné Caltring? Poxa pessoal, é sobre isso que eu quero conversar com você aqui neste vídeo de hoje. Eu espero que você fique comigo até o final que você vai conhecer aí modelos de bonés Caltring que vai facilitar você na hora de você vender, tá certo? Deixe com a gente seu like, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você receber sempre quando a gente postar vídeo novo aí, tá certo? Porque se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! Oi, tudo bem? Eu sou o Japa, muito prazer você estar assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço o nosso canal da Dica de Empreendedorismo, a nossa missão é fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Hoje eu quero conversar com vocês, pessoal, a respeito de bonés Caltring, tá? A gente vai mostrar um pouquinho das características aí dos bonés que nós encontramos na cidade de Apucarana a nossa viagem até a cidade já chegou ao final, é com muita satisfação que a gente quer relembrar aí os momentos que nós tivemos aí a respeito de bonés que a gente fez vários vídeos bem legais nós já estamos aqui no aeroporto de Congonhas, São Paulo, pra voltarmos aí pra Belo Horizonte, tá certo? Então assista mais esse vídeo legal aí sobre bonés e quem sabe você não esteja aí precisando de fornecedores pra você revender e pode contar com a nossa assessoria e quem sabe tá adquirindo a nossa lista de fornecedores de bonés, não é verdade? Então vão comigo, bora pro vídeo! Chegando aqui, meus amigos, vamos dar uma olhadinha nos bonés Caltring que eu separei pra vocês olha só que luxo, viu pessoal? Isso aqui dá vontade de levar um caminhão pra casa de bonés pra revender porque não tem quem não compre olha só pra você ver, chegando aqui, vou mostrar um pouco da qualidade do boné Caltring olha só pra você ver a versatilidade desses bonés, tá vendo? É um boné muito usado aí, você pode vender também em casa de ração, casa do agricultor, do cowboy e até mesmo vocês que tem loja masculina aí, que tem um bom público, né? Certamente é o boné que tá tomando a cena aí, é os bonés Caltring, tá certo? Ele tem essas costuras aqui em cima aqui, ó, pra identificar até mesmo a maior qualidade ainda possível do boné E outra coisa que é importante vocês repararem, é justamente essas costuras aqui na aba, ó Tá vendo? Isso aqui também identifica muito um boné de qualidade, tá vendo? Além de você ver o acabamento, você vê a telinha aqui, né? Então também tem essa outra parte aqui, ó, que aqui é chamado de carneiro, né? Esse forro aqui a gente vê que é de qualidade, isso proporciona aí um conforto na cabeça do seu cliente E também é importante lembrar que esses bonés Caltring aqui, pessoal, tá saindo hoje no atacado a R$12, tá certo? E você pode vender eles aí a R$30, R$35, R$40, tranquilo Ou às vezes R$25 aí se você morar numa cidade grande onde tem maior número de concorrência, tá? Mas uma coisa que eu quero destacar pra vocês aqui É que esses modelos todos, todos esses modelos aqui, eles estão disponíveis agora Então como você vai estar vendo esses vídeos daqui a um mês, um ano, sabe lá? Vão ser outras estampas, porque os bonés, eles mudam as estampas constantemente E as cores também, a combinação de cor, entendeu? Então dependendo, você pode estar comprando o boné do momento aí com toda tranquilidade Já nas cores e moda que já estiver no dia que você estiver vendo o vídeo, tá? Então nessa linha de Caltring aqui, você vai estar pagando com os fornecedores aí do guia de bonés, tá? É da cidade de Apucarana, isso aqui é a cidade que fabrica Muitas pessoas acham que é São Paulo que fabrica boné, mas não Lá pode sim ter uma fábrica isoladamente aqui e outra ali Mas a cidade de Polo de Boné é essa maravilhosa cidade de Apucarana Que fica aí no estado do Paraná, tá? Que fica provavelmente 60 quilômetros de Londrina E mais ou menos também 60 quilômetros de Maringá Duas cidades grandes aí que vale a pena vocês também virem conferir, tá certo? E pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês aqui um boné Caltring original Que você vai colocar na sua loja pra vender Que vende também boné original aqui, tá pessoal? Olha só, quero até mostrar aqui por dentro o acabamento dele Olha só pra você ver, vamos ver a iluminação aqui Tá vendo? Olha só a armação do boné Ele fica muito bonito na cabeça do consumidor E ele sai a somente R$15,00 pra você revender na sua cidade Não é barato, pessoal? Imagina você comprando aí 100 bonés desse aqui pra você vender a R$35,00, R$40,00 Dá pra tirar um bom dinheiro com isso E eu tenho certeza que você não vai se arrepender E esse daqui, ó, é um boné aba reta também original, tá certo? Saindo aqui no atacado a R$15,00, tá legal? Então se você estiver vendo esse vídeo do YouTube Fazer um print da foto desse boné E daqui um ano, seis meses, dois meses Se você estiver assistindo esse vídeo Às vezes não tem como fabricar esses mesmos bonés Porque já vão estar ultrapassados As estampas, as cores são momentâneas, tá? Então você tem que ligar pro fornecedor E ver os modelos que eles têm disponível no momento Porque aí sim eles vão poder vender Porque é muita estampa, pessoal É estampa, eu costumo dizer que são infinitas Tem muitas, então muitas cores E neste momento você vai poder comprar o que tiver disponível na hora, tá certo? São somente fornecedores de confiança A cidade de Apucarana tá de parabéns Muitas pessoas trabalhadoras a gente vê ao longo da cidade É um orgulho imenso pro nosso canal A gente tá mostrando bonés aí E com certeza colocando você no ramo Ou quem sabe você poder comprar aí pra agregar No seu negócio, na sua loja, no seu comércio, tá certo? Então, que cega o vídeo Então, pessoal, gostaram do vídeo? Poxa, como sempre, é uma honra gravar vídeos pra vocês, tá certo? E dessa vez foi mais que especial poder falar aí de bonés caltra Que é uma paixão que também não sai da minha cabeça, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem Se você deseja aí ter acesso com fornecedores de confiança no ramo de boné Ou até mesmo no ramo de calçados e roupas Pode entrar em contato com a gente E você vai saber, ficar por dentro de como é Pra adquirir as nossas listas de contatos de fornecedores E vai ver que é somente fornecedores de confiança Que você vai comprar de qualquer lugar do Brasil E vai tá recebendo, tá certo? Muito obrigado, meus amigos Um forte abraço a cada um de vocês Que ficou comigo aqui até o final E eu espero vocês aí no próximo vídeo E aí